Música Os registros de a tradição trazem poucos dados sobre a vida de Gregório de Nissa, antes dele se tornar sacerdote. Mas existe a literatura teológica que nos dá luz sobre seus pensamentos e seu modo de agir em relação ao cristianismo, que ele mesmo escreveu e nos deixou. Ele nasceu na Cesareia da Capadócia, Turquia, entre os anos 330 e 335. Seus pais Basílio, apelidado de O Velho, e Amélia tiveram dez filhos, dos quais Gregório, Pedro, Basílio e Macrina se tornaram santos, sem contar o avô que morreu mártir e a avó da qual a irmã herdou o nome e que a igreja também venera. Gregório estudou em Atenas e se interessou especialmente pelos principais autores clássicos da razão, como Platão e Aristóteles, mas também os da fé, como Orígenes e Metódio de Olimpo. Mais tarde se casou e foi lecionar. Ao se tornar viúvo, abandonou o cargo de professor, para se dedicar só ao cristianismo. Sob a orientação e influência de Gregório Nazianzeno, que também é celebrado e com ele convivera, foi motivado a seguir a vida religiosa a exemplo dos seus irmãos. Optando pela monástica, se isolou no mosteiro do qual saiu somente em 371. Foi nomeado bispo de Niça na Capadócia. Tornou-se um teólogo conhecido e respeitado através de seus famosos trabalhos dogmáticos, dos quais, grande catequese, é considerado o principal. Dentre suas obras importantes, encontramos também o livro sobre a virgindade, referente a Maria, Mãe de Deus. Todas escritas durante o tempo vivido na solidão das margens do rio Íris, onde se isolara com seu irmão Basílio, que depois se tornou bispo da Cesareia. Amante da solidão e do estudo, foi a contragosto que assumiu a diocese de Niça. Sua bondade e falta de senso prático era tão notórias que muitos a consideravam ingenuidade. Tanto que nesse cargo, Gregório viu-se acusado de desperdiçar bens da igreja, sendo de repente deposto e mandado ao exílio, no ano 376, período em que faleceu seu irmão Basílio. Entretanto, dois anos depois, provou que tudo não passou de uma trama dos hereges arianos, porque as acusações não foram fundamentadas e Gregório teve sua inocência reconhecida. Aclamado pelos fiéis e pelo povo, reassumiu a diocese. Depois desse período do exílio, o conceito de Gregório de Niça subiu muito no mundo cristão, e ele resolveu inúmeras divergências entre as igrejas orientais, sendo mediador de questões doutrinárias ou mesmo administrativas. Cumpriu também missões determinadas pelo próprio imperador. Ele teve participações decisivas nos concílios de Antioquia e de Constantinopla, em 394, onde se definiu a coluna da ortodoxia. Colocou a paz entre as igrejas da Arábia e da Palestina. Há muitos pontos em comum entre Gregório de Niça e Tomás de Aquino, se compararmos, no trabalho de ambos, o cuidado em dar aos problemas enfrentados, cada um à sua época, uma resposta em sintonia com os dados da fé e as exigências da razão. Gregório de Niça é considerado um dos padres orientais mais expressivos do século IV. Ele morreu entre os anos 395 a 400 e sua festa se comemora no dia 9 de março. São Gregório de Niça, rogai por nós! Ajudem-nos a evangelizar! Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.